2 de julho de 1997, ó, quando eu cheguei na casa de detenção de São Paulo, era mais ou menos assim Tô na redoma de ferro, morrer eu não quero Isso aqui é um inferno, o pior é esperto, tô secado de grades por todos os lados Um anjo de luz, um réu confinado, mas eu conheço o terror, convivo com a morte Sobrevivo nesse inferno, mas não é por sorte, aqui eu sou as trevas, lá fora a luz A peça do xadrez jogada por Jesus, faço sinal da cruz antes de dormir Fecho meu corpo, eu sei, Deus é por mim, eu não me engrupo com essa porra Aqui nunca tá bom, mesmo na trancadura eu tô ligeiro, é um dono Escada, galeria, campo radial, neguinho quer meu bem, neguinho quer meu mal Mas aí, eu vou além, perigo aqui tem, é questão da escolha certa O que te convém, maluco pinga a letra então, pega no ar A arena é sangrento irmão, tenta se esquivar Eu surrei toda hora, mas não é nada engraçado Você ali no chão, todo sem aguentar Implorando pra Deus, pra sobreviver Ou que algum camarada dê a palavra por você Não tem do seu proceder, malandro vem advagar É muito arrependido pra tal Esse tal aí não, ó, ele é safado Tomou tapa na cara na penita do estado Foi comido, foi zoado no terceiro pavilhão Talarico com meu mulher de ladrão Essa cita aí é foda, cego fio da navalha O crime não é certo, mas não admite Fale pros moleque, novato, empolgado com crime Pensando que bandido é asco de supercílio Se falhar vai morrer, sem honra e sem dó O crime não é isso, o crime é bem pior É respeito, atitude, pra poder chegar Sem mancha no crime, sem caguetar Se não for, o bicho é feio, num mundo paralelo Uh, vai morrer, seja bem-vindo ao inferno Mas ele, cara, tem fiqueira agora Na zona sul, maitai, jaceu Morro do piolho, maracá, grajaú Ser criminoso não é fácil, tá ligado? Bandido no campo, minado Se monscar tá fudido como fulano Que falou demais, tombou com 80 facadas Foi peixe fora d'água, na ilha petrificada Conta tarde, o mano meu colou e ligou Aqui um outro aliado no anexo, chapou Trombou uns inimigos na cadeia de aparecida Assinou a lei dos 30, ainda com 9 de medida Agora é residente, específico, genérico Um júri o capa preto e açucou ele no anexo Passa tempo aqui, não é nada de vestido Aqui não é playcenter, brinquedo é assassino Gás lacrimogênio, sequência de HK Camuflados de cinza, com sede pra matar O gato nós pecadores, na hora da morte A poeira vermelha cobre o pavilhão Meldo sangue escorre na escada Em plena luz do dia, a noite As almas vagam na galeria Eu sinto pena da família desses caras Dove reto é chame no inferno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guiado por Jesus Cristo Pra onde eu não sei? Pro inferno Pro céu Ou Jerusalém Aqui pavilhão 9 Terra de ninguém Se eu olho Pro alto Largato De cinza Que anda na muralha Ninguém sob mira Campeu Filho da puta Esquema do governo Você me vigiando e sua mulher no puteiro O dia tá da hora A rua Me chama Eu tô empapuzado da Coab Santana O que vier é lucro Morrer uma vez só O mundo me espera Minha família O pôr do sol Rajada Rajada Criclac Boom O sistema A política Vão tomar no cu Dinamita a murada Derruba no chão O 15 é inteligência Peça prisão É Um número a mais Um número a menos Pro estado Tanto faz Eu não tô podendo Vegetar sem parar Viver só de sonhar Envelhecer antes do tempo Sem ver o tempo passar Eu sonho ainda ver O meu jardim florir E ver meu filho feliz Um casa pra me rir Enquanto viver Me resta esperança Fodeu pra quem morreu Na ânsia da vingança O clima atmosférico Pressiona sem dó Te deixa dependente Na loucura do pó Roubada sua mente Tudo de bom que há Deixando o espaço livre Pra maldade Habitar na faculdade Do crime Império Pânico e terror Fase final De pilantra e estupador Seja feita a vontade Perante a lei do réu Se tiver que provar O amargo do féu Fleury da risada Vendo tudo pela Globo Esperando que o massacre Repita-se de novo Aqui pavilhão 9 Terra de ninguém Cristo não teve aqui Poucos dizem amém Twomo Tereza Que apatou Tereza Tereza Tereza